Interessantes aqui, a gente vai começar com uma dica de uma série muito legal, que é Itaewon Class. É uma série que tá na Netflix, uma série recente, inclusive, de 2020. E é uma série com uma temporada só, porque tem uma curiosidade. Sabia que os sul-coreanos não gostam de sequências? Não só sabia, como acho que muito diretor deveria seguir essa dica, né? Pois. Porque assim, tem série que é muito boa na primeira temporada, ela termina a história de um jeito perfeito, ela raipa, ganha dinheiro, e a galera fala, tem que ter uma continuação pra continuar explorando a história. E aí que fica tudo ruim, né? Então, os sul-coreanos aprenderam isso e eles não gostam de sequência. Então, Itaewon Class tem uma temporada só e são episódios longos, muito mais longos do que a gente tá acostumado a ver nas séries norte-americanas. Então, episódios ali de 70 minutos, mais de uma hora, mas episódios que prendem a gente do começo ao fim. Vamos pra história, então? Um adolescente, ele vai proteger uma vítima de bullying na escola. E aí, ele não sabia que o menino que pratica bullying é só filho de um dos caras mais poderosos da região. A partir disso, cria um conflito ali entre a família dele e a família desse cara super poderoso. Aí ele passa por vários problemas ao longo da vida dele. E tem uma coisa muito interessante nessa série que é, ela é ousada a ponto de levantar questões que são muito tabus na sociedade sul-coreana, que é muito conservadora. Então, é uma série que fala sobre machismo, sobre racismo, sobre transfobia. Tudo bem que são questões e discussões secundárias, mas estão ali. Estão ali. Então, é ponto positivo. Exatamente. Então, primeira dica do Em Alta de hoje, Itaewon Class. A gente recomenda demais essa série, mas tem que ter disposição, porque os episódios são bem longos, como a Mari disse. Bom, aproveitando que a gente acabou de falar de Itaewon Class. Itaewon Class? É assim que fala? Itaewon Class. Itaewon Class. Ó, os atores principais são Park Seo Joon, Kim Da Mi e Yoo Jae Myung. E aí eu peço perdão pra você que é muito fã da cultura sul-coreana, que certamente eu falei tudo errado, mas tem algumas curiosidades interessantes quando a gente fala desses nomes, né, Manu? Tem esse rolê do sobrenome na Coreia do Sul. Por quê? O sobrenome, na verdade, vem antes do nome. Então, seria Siane Felipe. Ah, então Park Seo Joon, na verdade, o parque é o sobrenome. Exatamente. Então, ficaria Si Jun Park. Mas, na real, o parque também se pronuncia Pac. E, como o brasileiro sempre melhora tudo, aqui, o parque Si Jun é chamado de Parque São João. Exatamente, porque fica muito mais fácil de falar. Um apelito carinhoso. E aí Obrigado.